E fala galera, aqui quem falou, vou tomar aqui o seu scan na tela boa cara, esse é o nosso outro vídeo, no primeiro vídeo de Brawl Stars eu tava jogando com o Daino e hoje eu ganhei o boa e vou mostrar como é que eu tenho habilidade de scan no chão da Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e eu tô te olhando, eu sei você, eu sei você, porque eu tô te olhando galera, então vamos bater umas 20 minutos, também é isso, bater umas 20 minutos e, cara, só que vai ser incrível, a maluca a gente perdeu, cara A gente perdeu, mas a gente vai perder 3, porque a gente tá numa classificação nele muito ruim, eu ganhei ele ontem, é quem não tá sabendo, eu ganhei ele ontem e ele tá sendo muito bom pra subir troféu, cara Então mano, eu tô subindo bastante nele, e como vocês viram, o meu amigo Caio também tinha conseguido o primeiro, aquele maldito conseguiu o primeiro E eu fico em segundo lugar, segundo lugar pra pegar o bolo, eu não sabia o segundo lugar aqui não, fiquei em segundo lugar pra pegar o bolo Mas o sufoco pra pegar o bolo, mas o sufoco pra pegar o bolo, eu tô te olhando, deixa o like, vai converter um novo inscrito pra apoiar esse canal Então, vamos lá, 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 Eu vou te aquecer. 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 Então já vai descer. Eu estou aquecer. Eu sou aquecer. Eu sei você. Eu te aquecer. Eu sei tudo sobre o que você. Para de ver. Vai ver o seu melhor. O que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer? O que vocês podem fazer? Isso aí é um burro, bom burro, bom burro. Um burro aqui na moita professora, mas não. Tomou uma da garupa, tomou uma da garupa, eu vi o que vocês. Tomou? Errou. Tomou. Errou. Errou, cara. Zero. Meu, eu tava quase matando meu Deus, meu Deus, cara. Mano, tenho quatro. Tá bom. Eu gravei uma hora muito ruim Eu tenho Eu ainda sou uma pessoa normal Sou uma pessoa normal Eu tenho que conseguir Eu vou conseguir uns mil anos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu odeio Eu odeio ficar Contra no Marosa Isso dá problema Problema Calma aí galera Tá vendo a Jess? Ela tem mais troféu do que o Boa Vocês estão entendendo? Eu já fiz mais um Boa E ela tem mais troféu Vocês estão entendendo isso? Você entende? Então bora Vamos fazer a partida Fica emocionante Vocês merecem uma partida emocionante E muito legal Vamos lá Calma aí Calma aí Calma aí Ui Apenha lá o canal do Caio também Caio Gaming Vai lá no canal dele Eu quero todo mundo Também deixa no like Se inscreva no canal do canal dele Já fez sua parte Já fez sua parte no meu canal E do canal do Caio Então faz sua parte No canal de nós dois Então fica ligadinho Que essa daqui vai ser a melhor Espaço Do universo Então bora Fazendo a partida do universo Aqui pra vocês Bora lá Ó Não tem ninguém Tem muitos jogadores Que ainda estão com o nível máximo Tipo Um dia Eu tinha achado uma Pen Pen Let's go Pen E ela Tava Ela tava Com a Estereo Power Eu nunca tinha visto isso E não era partida com boot Era partida normal mesmo E tinha a Estereo Power Cara Eu não acredito Cara Eu não acredito nisso Como uma pessoa Já não conheço Pode ser a Estereo Power Mas para a Power Eu tô sentindo Eu quase perdi Aquela partida Mano Na verdade Eu tinha perdido Para a mulher Que tinha Estereo Power Cê tá entendendo Galera É Não é fácil Não Não é fácil Não Tá achando Que Brawl Tá brincadeira Eles pegam Os jogadores Aí que estão Com a Estereo Power Até no começo Não é assim Não galera Eu amo Bater uma 20 milhões Do canal Do meu canal 20 milhões Do meu canal Eu quero bastante Visualizações Dos nossos vídeos Então bora Na baú A gente consegue mais Do que isso Galera Por favor Deixe o like Nos nossos canais Cês conseguem Né galera Cês conseguem Então se vocês conseguem Os outros youtubers Também precisam Galera Mas a gente também A gente também Precisa Uma alma Um anjo Um anjo Converte um anjo Entendeu Um anjo Só que não Que anjo Tá lá na sala Não Converte um Escreto Escreto no canal Escreto Converte um Para de rir Converte um Para de rir Da gente Para de rir Nos nossos vídeos Que a gente Tá fazendo cagado A gente já fez Um vídeo De Free Fire Eu e o Que Eu e o Caio Que ele ficou De palhaçada No vídeo Eu não gostei Disso Que ele estragou Quase o vídeo Todo Ele estragou Quase o vídeo Todo Foi quase Todo Cara Cês Tá entendendo Então Né Vamos Dar um Apoio Aí Né Dar um Apoio E se inscreve No canal Do Caio Também Que é o game Brawl Stars É um Canal bem legal Galera Faz isso Com N Não Vamos Continuar Atacando Nossas Minas Minas Terrestres Achamos Aqui uma rosa Que a gente Vai morrer Muito Claro Vamos Sai Aqui Vamos Tá bom Galera Se vocês Estiveram Ouvindo Um Barulho Desesperador É Porque Tem uma Faixoneira Na minha casa Não precisa Se Importar Muito Com isso Que Tá muito Ruim Aqui Mano Fala Se A minha Voz Tá Boa Aí Tá Galera Comenta Se Minha Voz Tava Boa Se Tava Ruim Comenta Eu Vou Ver Esses Comentários Galera Vocês Nunca Me Tava Comigo Fala Alguém Comigo Por Favou Gente Fala Comigo Alguém De Vocês Aí Eu Vou Encerrar Por Aqui Já Quase Na Hora Da Minha Explicadora Então Galera Já Vai Deixando Aquele Like Se Inscreve No Canal Então Galera Vocês Querem Mais Vídeo Jogando Com O Boa Vocês Tem Que Deixar O Like Comenta Eu Quero Jogar Mais Com Boa E Até O Próximo Vídeo Acabei Clicando No Jogar Aqui Até O Próximo Vídeo